O eslovaco Peter Sagan conquistou a quinta etapa da volta à França. A vitória de Sagan nesta quinta etapa decidiu-se ao sprint. Após 213,5 quilómetros percorridos, o eslovaco conseguiu o melhor tempo. Peter Sagan deixou para trás o belga Wout van Ert e o italiano Matteo Trentin, respectivamente na segunda e na terceira posição. Na tabela geral, o francês Julien Alaphilippe mantém o primeiro lugar e, por conseguinte, a camisola amarela. A segunda posição cabe ao belga Wout van Ert, com o holandês Steven Kreuzvik no terceiro lugar. A sexta etapa, prevista para quinta-feira, vai testar os ciclistas ao máximo. Temos 160 quilómetros entre Molouse e La Plange de Belfia, inclui 7 quilómetros de montanha.